Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande poder estar chegando até você. Acomode-se, acompanhe o estudo de mais uma porção da Palavra do nosso Deus. Estamos estudando o capítulo 18 de João, que relata a prisão e o julgamento de Jesus diante do Sinédrio, o corpo de juízes dos judeus. É evidente que esse julgamento judaico não foi justo. Ninguém esperava que Anás, corrupto do jeito que era, pudesse conduzir esse julgamento de maneira legal e imparcial. O parágrafo que veremos a seguir nos leva novamente a Pedro. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe outra vez, Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, Não sou. E então, um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu. Eu não o vi com ele lá no Olival. Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante, um galo cantou. Lucas acrescentou um detalhe muito importante ao relatar este momento. No seu Evangelho, Lucas sempre destacou o lado humano de Jesus Cristo. Lucas era médico. E quando relatou o episódio em que Pedro cortou a orelha de Malcos, acrescentou a informação de que Jesus curou o soldado. Ele, como médico, dava sempre um toque profissional ao seu relato. Ele também destacava o lado humano de Jesus. Lucas conta que no momento em que Pedro negou o Senhor pela terceira vez e o galo começou a cantar, Jesus estava sendo trazido para fora, onde seria julgado. E naquele momento, surrado e com uma coroa de espinhos na cabeça, Jesus olhou para Pedro e os olhos dos dois se encontraram. Houve vários momentos na história de Pedro em que seus olhos se cruzaram, se encontraram com os do Senhor. Lá atrás, no capítulo 5, depois de usar o barco de Pedro como púlpito para pregar a multidão, Jesus sugeriu que eles saíssem para uma pescaria. Pedro já tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nenhum peixe. Eles foram para um lugar de águas mais profundas e quando Jesus disse, lancem as redes para a pesca, Pedro respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Creio que nesse momento os olhos de Pedro e do Senhor se encontraram por um segundo. E aí Pedro falou, mas por que és tu quem está dizendo isto? Eu vou lançar as redes. E o resto da história você já sabe, né? Lucas conta que quando eles fizeram isto, as redes se encheram de peixes. Lucas relata outro momento em que os olhos de Pedro se encontraram com os de Jesus. Foi depois da terceira vez que ele negou a Jesus. E aí, mais uma vez, Lucas destaca o lado humano deste episódio. Pedro saiu correndo no meio da escuridão, chorando amargamente. O que acontece com Pedro ao sair pela escuridão, chorando amargamente? Já ouvi dizer que existe uma característica comum a muitos homens de Deus citados nas Escrituras. Ter aprendido do Senhor três lições. Primeira, o Senhor lhes ensinou que eles não eram ninguém. Depois lhes ensinou que eram alguém. E por último, ensinou que ele pode fazer com alguém que já aprendeu que não é ninguém. A vida de Moisés, num total de 120 anos, pode ser dividida em três períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Deus ensinou a Moisés que ele não era ninguém. No segundo período de 40 anos, lá no deserto, Deus lhe ensinou que ele era alguém. E depois, durante o último período de 40 anos, quando livrou o povo de Deus da escravidão do Egito e de Faraó, Moisés aprendeu que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que não é ninguém. Podemos dizer que essas três lições se aplicam à peregrinação de fé de Pedro. Primeiro, o Senhor ensinou a Pedro que ele não era ninguém. Ele deve ter aprendido essa lição quando saiu no meio da escuridão chorando amargamente. É isso que significa ser pobre de espírito e chorar. De acordo com o Senhor, este é apenas o começo da conscientização que nos torna sal da terra e luz do mundo, parte da sua solução e resposta para o mundo. O Senhor aparece a Pedro depois da sua ressurreição, e os dois têm um momento maravilhoso juntos, relatado no capítulo 21 do Evangelho de João. Nesse encontro, Pedro teve outra lição. O Senhor lhe ensinou, Pedro, você já é alguém porque sabe que não é ninguém, porque crê em mim. Você já aprendeu os quatro segredos espirituais. Você sabe que você não é, mas que eu sou. Que não consegue, mas que eu consigo. Que talvez nem queira, mas eu quero. Agora você sabe que não é uma questão de quem você é, mas de quem eu sou. Não é uma questão do que você consegue fazer ou não, mas do que eu consigo e posso fazer. Não é uma questão do que você quer, mas do que eu quero. E como você já aprendeu estas lições, Pedro, agora você é alguém. E o resto da vida de Pedro, relatado em todo o livro de Atos e em suas epístolas, mostra que Pedro aprendeu a terceira lição. Ele descobriu o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que não é ninguém. Isto é o que acontece quando Pedro nega o Senhor. Entre essas negações de Pedro, lemos o relato do julgamento ilegal de Jesus. Como já dissemos, ele teve dois julgamentos. Ele teve que passar por um julgamento religioso e outro político, se podemos chamá-los assim. Ele teve que ser julgado pelos líderes religiosos e também pelo tribunal de Roma. João relembra a profecia que dizia como era para ele morrer. Foi profetizado que Jesus deveria ser erguido sobre uma cruz. E os judeus não tinham poder para crucificar ninguém. Apenas Roma poderia fazê-lo. Por isso, tinha que haver outro julgamento. É sobre isso que lemos no restante do capítulo 18 e também no 19. Isso tudo nos leva a Pilatos. Nos versículos 28 e 29, lemos o seguinte. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, Que acusação vocês têm contra este homem? Logo descobrimos um detalhe muito interessante do julgamento romano de Jesus. Essa pode ser uma daquelas respostas negativas para a pergunta, o que é fé? Isto não é fé. Professar crer e ter fé. Mas ser tão legalista e preocupado com a letra, que se esquece completamente do espírito da lei. Imagine-se envolvido em um assalto de banco. Você é um motorista da fuga. Será que no meio da fuga você ia se preocupar se a faixa da rua permitia ou não uma ultrapassagem? Pense bem, temos aqui esses líderes religiosos super preocupados com a lei. Eles estavam tão preocupados com a letra da lei, que se recusam a entrar no palácio do governador romano, porque a lei judaica ditava que um judeu não podia entrar na casa de um gentil. Caso contrário, seria publicamente considerado impuro. É interessante observar que, nesta ocasião, os judeus não quiseram se tornar publicamente impuros. Mas, enquanto estavam no pátio do governador romano, onde lhes era permitido ficar, tentavam levar o Filho de Deus à morte. Eles estavam tentando sentenciar à morte um homem inocente, ou melhor, muito mais do que um homem inocente, o próprio Filho do Deus vivo. Mesmo enquanto tentavam levar o Filho de Deus à morte, eles continuavam preocupados com os cerimoniais de purificação. Se não fosse tão trágico, seria cômico. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém tão preocupado com o que pode e com o que não pode, com o que é certo e com o que é errado, que se esquece completamente do espírito da lei, que é o amor, sobre o qual o restante das Escrituras nos falam? É, me parece que nós encontramos muitas pessoas assim, não é verdade? Mas, antes de falar sobre o julgamento de Pilatos, quero esclarecer alguns detalhes. Por isso, iniciaremos o próximo programa com um pequeno resumo biográfico deste homem e quais as informações que a história antiga nos fornece sobre ele, para compreendermos melhor por que este julgamento aconteceu da maneira como aconteceu. Antes de encerrarmos o programa de hoje, quero rever com você o que vimos sobre esta passagem do versículo 15 ao 27, destacando as respostas que ele nos fornece para as perguntas básicas do estudo do Evangelho de João. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é a testemunha fiel. É assim que João apresenta Jesus no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Ele é a testemunha fiel. João o apresenta com honras. Ele não foi um criminoso, mas foi tratado como um, sem que tivesse feito nenhum mal. Jesus se estabeleceu com grande autoridade, porque não havia feito nada de errado. Podemos chamá-lo de testemunha fiel ou vítima inocente, como vimos nesta passagem de João. O que é fé? Para chegarmos a esta resposta, vamos enfocar a vida de Pedro. Mesmo que estivesse se aquecendo na fogueira dos inimigos de Cristo, Pedro não era um incrédulo. Aquele foi um episódio isolado em toda a sua trajetória de fé. E o que é vida? Vida é saber que você participa da escola de fé do Senhor. E mesmo que esteja passando por um período difícil da sua vida, você sabe que os seus últimos capítulos ainda não foram escritos. Acontece de um crente verdadeiro passar por situações como a que ocorreu aí na vida de Pedro. Saiba que não tem problema, quando caímos, uma queda ou um fracasso não significa perda completa de fé. Acho que esta certeza é minha resposta para a pergunta o que é fé, de acordo com esta parte do capítulo 18 de João. Vemos incrivelmente retratada fé e de uma forma muito bela em todo este acontecimento. Por exemplo, na questão da negação de Pedro. Ele saiu correndo durante a noite e chorando amargamente. É, Pedro foi completamente tocado por aquele olhar de Jesus e tocado por sua própria atitude de ter medo. negado Jesus Cristo. Isso é algo muito importante. E o mais importante que retrata para nós a resposta da pergunta o que é fé, o que é mais importante, é a grande possibilidade que temos de uma reviravolta na nossa vida. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. A partir daquele momento, Pedro começou a caminhar rumo a sua vida definitiva como homem de fé, como homem estruturado, como homem estável, pronto para fazer o que fez. Que Deus nos ajude a sermos pessoas com muita fé. Pessoas que amam o Senhor Jesus em verdade e que valorizam o seu sacrifício. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.